Rita, eu queria que você falasse, tem uma marca registrada dos seus shows, né? Que ficou famosa, um beijinho na bunda. Como foi que isso surgiu? E o bumbum, é. Até hoje você faz isso? Tem esse momento no seu show? Até hoje é pedido esse beijo no bumbum, sim. Até hoje, Brie. Graças a Deus. Virou uma registrada. É, é que a marca da batelinha eu dou beijo no bumbum. Essa é a foto que a gente tem aí. Você anda nas ruas, o povo confunde e pede também um beijo no bumbum, Rita? Olha, não. A pessoa, acho que hoje em dia, eles já sabem distinguir da Rita Cadillac e da Rita de Cássia. Porque eles vão me ver mais como Rita de Cássia na rua do que como Rita Cadillac. A Rita Cadillac é só quando eu acabo de voltar de algum trabalho, de uma televisão, que aí eu estou toda produzida ainda. Mas durante o dia, não. Durante o dia você vai me ver mais como Rita mesmo. Que vai para a academia quando dá. E que vai fazer compras. Eu não vou toda produzida porque, em primeiro lugar, não preciso... Oi. E você sabe que eu, mesmo estando como Rita de Cássia, as pessoas reconhecem, né? Então, vem falar comigo, pedem foto. E eu não me oponho a tirar a foto mesmo não estando produzida. Deve ter milhões de fotos minhas na internet, por aí afora, e eu não estando como Rita Cadillac, e sim como a Rita de Cássia. E aí E aí E aí E aí E aí